Saí da cama, mas não consegui me movimentar Um grande alerta, eu pude escutar Melhor parar ou vai se machucar Eu não vou conseguir dançar bem Me ajudem, por favor As minhas pernas não saem do chão O que que eu posso fazer? Estou toda dura, já deu pra ver Não vou poder pular e nem correr Mas não desisto, pratico um pouco mais Então vou melhorar Já estou mais forte e vou até o fim Vejam como agora eu vou dançar Eu sim vou conseguir dançar Vem e até fazer um espagueti